Chup, 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 chup. Tá combinado! Oi, pessoal! Nossa, tem tantas cartas aqui pra eu ler pra vocês agora. É uma mais linda do que a outra! Foi tudo a Dona Coruja que trouxe, isso mesmo! Olha só, a primeira é da Laís Gabriela Silva. Ela tem sete anos e mora lá em Alagoinhas, na Bahia. Ai, que delícia. Ela fala assim, Oi, turminha do Quintal da Cultura. Eu gosto muito de vocês. Não deixo de assistir o Quintal. Beijos para todos. Beijos para você também, Laís. Olha só. Desde o envelope da carta já tem desenhos. Olha que fofura. Está todo mundo já lá no envelope. Depois a Laís mandou esse outro super desenho lindo aqui. Olha só. Um papel bem grandão que ela reciclou. Era de alguma coisa e ela pegou. Muito legal esse desenho. Cheio de nuvens, todo mundo feliz, os braços para cima. Aqui embaixo tem a fofurinha e a dona minhoca. Lindo, lindo. E tem mais um outro desenho aqui ainda. É uma carta super colorida que ela mandou para a gente. A gente ficou bem feliz em receber a sua carta, Laís. Muito obrigada. E beijo para você. E beijo para todo o pessoal da Bahia. Agora, olha só. A outra cartinha. Quem mandou foi a Giovana Lana Silva. Ela mora em Patos de Minas, lá em Minas Gerais. Ah, eu adoro Minas Gerais. Ela escreveu assim. Todos os dias eu chego da escola e fico o dia inteiro vendo vocês. Assisto o tempo todo para ver o meu desenho favorito. Eu amo a Doroteia. Ó, pá, 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 pá para a Doroteia. Eu gosto da Bruxoteia, do Corcovico, do Teobaldi. É Teobaldô. Do Osório e da Filó Borogodó. Ah, eu vou falar para a Filó Borogodó que você gosta dela, Giovana. E ela escreveu assim. Mil abraços e beijos a todos. Eu vou dar beijo em todo mundo. Pode ficar sossegada. Olha só. A cartinha dela também veio toda desenhada. Super bonita. Olha só. A Tina. Não aguento. Passo mal. Que coisa mais bonitinha esse desenho. Olha o cabelo do Lodovico. Lindo, lindo, Giovana. Muito obrigada pela sua carta, tá? Beijo para você. Agora a outra cartinha. Olha só. É da Maria Júlia Ribeiro de Melo. Ela tem cinco anos. Ela mora em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Muito bem. Assista o Quintal da Cultura todos os dias. Essa é a minha primeira cartinha. Gosto de todos vocês. Vocês são a minha paixão. Ai, ai. Essas cartas mexem com a gente, né? É uma loucura. Pela que a gente é a paixão. Ai, vocês é que são a nossa paixão. Isso sim. E aí ela manda beijos para todo mundo. E a Maria Júlia, ó. Mandou essa carta azul. Coisa mais linda desse mundo. Olha só. E está todo mundo desenhadinho aqui. Nossa, olha. Estou bem eu aqui. Bem bonitinha eu aqui, né? O Theo está segurando o violão. Olha só. A dona minhoca bem juntinha do Quelânio Fofurinha. Muito, muito, muito lindo a sua carta. Ela assina Juju. Juju, muitos beijos para você. E como essa é a primeira, agora você já pode mandar mais um monte de cartas para a gente. Isso mesmo. E ó, para você que ainda não sabe como faz para mandar a carta para cá, é muito simples. É só anotar. E para você que já tem o endereço, quem sabe se você perdeu, você anota de novo. Olha só. Quintal da cultura, caixa postal, 11 544, CEP 050 36 900, São Paulo SP, São Paulo SP, São Paulo SP. Até já pessoal, estamos esperando a sua cartinha. Beijo, Tia. Beijo para vocês. Beijo, Tia.